Um deputado Eduardo, um deputado prestigiano e aposta do governador, do vice-governador. Eduardo, como é que serviu essa aposta de dois curraleiros, dois tocantinenses aqui no Pará Saraguaia, gente alegre, uma nova visão do Estado do Atlântico, Eduardo? Com certeza, o Estado agora é só crescimento, o Mandeleu tem a maneira de fazer a política, e a política de estar junto com as pessoas, ver necessidade de cada região, e é tocantinense, de raiz, então, com certeza, ele vai cuidar muito da parte tocantinense, a gente que gosta muito do social, nós temos muitos projetos sociais, com certeza, nós vamos plantar esses projetos para o Estado, todos juntamente com o governador Mandeleu, para poder beneficiar ainda mais das famílias tocantinenses. Eduardo, para isso aí, a mensagem da população de Gurupi, Sul do Tocantinense, para nós? Dizer os gurupienses, o pessoal do Sul do Tocantinense, o pessoal do Sul do Beste, nós vamos estar aqui representando vocês com muita força, muita garra, muita determinação para levar todos os benefícios para toda a nossa região. Obrigado, Eduardo.